Aô, coração chorar, suspira nesse peito machucar A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Suas léguas dão volta ao mundo Mas dão volta por onde eu vim A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Cada dia tem mais distância Afastando você de mim Tantas foram as vezes que nos enganamos E outras vezes nos desencontramos Sem me perceber Mesmo sem razão Eu quero me dizer sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto, tanto A saudade é uma estrada longa Nem é boa e nem é ruim Vou seguindo sempre adiante Nunca volte, eu sou mesmo assim A saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Minha fé só de esperança Mas usei baras de destino Tantas foram as vezes que nos enganamos E outras vezes nos desencontramos Tantas foram as vezes que nos enganamos E outras vezes nos desencontramos Tantas foram as vezes que nos enganamos E outras vezes nos desencontramos Que começam Que começam e não tem mais fim E outras vezes nos desencontram Volta o mundo Mas nunca voltam por onde eu venho Tantas foram as vezes que nos enganamos E outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber E mesmo sem razão eu quero lhe dizer Sem intenção ver tudo se perder Dói tanto, tanto A saudade é uma estrada longa Nem é boa e nem é ruim Vou seguindo sempre adiante Nunca voltam, sou mesmo assim A saudade é uma estrada longa A saudade A saudade é uma estrada longa